Irmãos, tem tanta coisa nesse mundo que parece que é, mas não é, né? Por exemplo, ninguém chupa a lima que a mola é inchada, né irmãos? Um dia eu tava com muita fome e tinha uma maçã assim, eu fiquei com vontade de comer ela, mas não teve jeito mais. Aquelas maçãs de plástico, né? Parece. Então tem tanta coisa nesse mundo que parece ser, mas não é. Mas é só Deus, que até aquilo que não parece, Deus é. Mas a única coisa, irmão, que o povo pensa que não é, mas é pecado. Porque o povo tem um negócio de falar assim, ah, isso não é pecado, não. É pecado, temos que tomar cuidado. Então nós vamos adorar a Deus com a moda de viola aqui, que parece ser, mas não é. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A boca da noite não fala nada. A manga da blusa não mata a fome, painha não serve pro peixe espada, o prato é pra comer e não come. A asa do avião não tem pena, as pernas do óculos não usam calça. A mão de pilão pra ninguém acena, calçada tem pé e vive descalça. Tem coisa que parece ser, mas não é. Só Deus é até o que não parece. Deus se manifesta onde quiser. Só quem tem discernimento conhece. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. O leito do rio nunca foi cama O braço do mar não usa pulseira No campo de força não nasce grama O pé da cadeira não dá frieira Cavalo tem sela e não é cadeia Cabeça de prego não tem a nuca A clara de ovo nada clareia Cabelo de milho não dá peruca Tem coisa que parece ser, mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece O olho do furacão não enxerga O pin de boi não destrói o armário Pastor nunca foi martelo, mas prega Relógio trabalha e não tem salário Tem fruta que é doce, mas é veneno A bola de arame não vai no jogo O João de Barro constrói sem terreno Água viva do mar, que é mais gente sem fogo Tem coisa que parece ser, mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece Macaco de carro não come banana O eixo piloto não pilota nada Nem todo papel moeda é grana Ninguém chupa lima que a mola é inchada O mouse do computador não é rato A água que eu pago é um bem comum A falta de acordo é que quebra o contrato Marreta é forte, não quebra jejum Tem coisa que parece ser, mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece Aleluia! Aleluia!